E a nossa semana foi voltada em Palavras, a apresentação de todos no Cora da Pátria e e muito mais. Agora você fica por dentro de todos os acontecimentos do Cora da Pátria. No livro deste clube, o de Palavras, ele tem parte de seus esperamia para tirar, os rios do Cora da Pátria, os rios do Cora da Pátria, os rios do Cora da Pátria, os rios do Cora da Pátria e os rios do Cora da Pátria. de acordo com o desenvolvimento da casa do quadro, que mostrou uma clima de raios para os participantes, tanto no raios quanto no apesado. Participantes da época eram talento na música e coesia. As escolas de Santa Maria de Corujia promoveram o recado final dos projetos interdisciplinares em torno infantil na Estrela. Os alunos trabalharam com torno de todos. Os alunos apresentaram o trabalho com os atletas e os atletas, e com o ajudo do atletas, fecharam palestras, piadas e juntamente, representando as atletas. Quando seguem ter uma comemoração, apresentando as atletas entre outros, a milha das atletas do atletas. O trabalho com待 keiner por sua vida, ou aria de troca KAIO prena de NMIs emilia. A nível de multidade, o meio de corto com os dois com os dois bilhões. A ser qualidade em termos do set o olho na Secretumu ré Busard, que sãoあの cara. Por exemplo, ao ponto de sombrava com as liberadoras. A colônia Maciel localiza-se no 8º Distrito de Pelotas, a 35 quilômetros do Centro de Eventos da cidade. Aqui tem espaços dedicados à cultura e à história da região. Logo na entrada tem o Museu Etnográfico da Colônia Maciel. A parceria da Universidade Federal de Pelotas com a comunidade italiana pelotense resultou na criação do local. O museu foi inaugurado em 2006. É um espaço dedicado à memória da etnia italiana em Pelotas. O prédio foi construído em 1929 para abrigar a Escola Garibaldi, antigo local de estudo da comunidade. No interior do museu, um acervo com cerca de 300 objetos e 3 mil fotografias. Seguimos pela estrada de chão com destino à propriedade da família Camelato, descendente de italianos. O meu avô veio da Itália, morou nessa propriedade, no fundo dessa propriedade. O pai se criou aqui nessa propriedade e agora eu continuo nessa propriedade aqui. Aqui são 3 hectares de parreiras, divididas em variedades como Niágara Branca e Rosa, Violeta e Isabela. A safra da uva acontece em fevereiro, quando se prepara o vinho. Apenas no inverno ele se torna apto para a venda. Segundo o seu Jordão, para que haja uma colheita positiva, o ideal é que o tempo seja um pouco mais seco. A safra rende cerca de 8 mil litros de vinho. Esta é a garrafa vendida na propriedade. Custa 5 reais. Nos últimos anos, seu Jordão modernizou o lugar. Trocou equipamentos, como os antigos tonéis, por estes aqui. Embora toda a estrutura para o cultivo da uva, a principal produção é a de pêssego. São cerca de 10 mil pés de pêssegueiro, cuja safra ocorre em novembro. E a gente entrega o pêssego para a indústria, no Morredondo até. A colheita começa em novembro, dezembro até início de janeiro. Tem várias variedades, né? Então, a gente colhe um, depois o outro amadurece uns dias e assim a gente vai colhendo. Nossa próxima parada será na colônia São Manuel. Para chegar até o destino, passamos por esta ponte. Ela é chamada de Ponte do Trem. O transporte ferroviário passava por ela e os carros em uma estrada abaixo. Hoje foi transformada em uma ponte para veículos. Mas a estrutura pouco mudou. Ela permanece bastante estreita. Depois de ficar no tempo do depado, um dos pontos mais desempados da Praia do Norte já foi revitalizado. E agora está pronto para ver a lei. Depois de oito meses, o capítulo da Praia do Norte já foi transformado. A lei contou com a participação de autoridades de carotas e da população. No momento da inoculação, foi muito desempregado, já que um dos pontos mais conhecidos e turísticos da Praia está aberto à população novamente. O trapiche foi construído em 1968, em uma altura de Praia Pug. E mesmo então, foi ponto de referência para turistas e pescadores. Em 2009, a estrutura ficou extremamente comprometida e o trapiche foi interditado. Mas em um ano, em uma parceria público-privada, o trapiche dos remarcos do Nantes Caralhães foi totalmente retirado. Nós fomos progredo e preparado na conta de reunião do sítio, e eu volto à população. Nós fomos progredo, e nós fomos progredo, e nós fomos progredo, e nós fomos progredo, e nós fomos progredo. E nós fomos progredo, e nós fomos progredo.